Olá, para você ligado na programação da CIDES TV, vamos falar sobre o Imposto de Renda de 2024. Hoje, quarta-feira, dia 31, acontece a restituição do terceiro lote do Imposto de Renda 2024. Aqui no Rio Grande do Norte, quase 60 mil pessoas serão beneficiadas. A Receita Federal paga nesta quarta-feira, dia 31, o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. No Rio Grande do Norte, serão 59 mil 763 contribuintes que serão contemplados. Assim que a consulta estiver disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda e, logo em seguida, basta clicar em Consultar a Restituição. Hoje é o terceiro lote. Os próximos lotes que estão previstos é para o dia 30 de agosto e o quinto lote para o dia 30 de setembro. César Lima, para o TV Cidade.